Música Pela primeira vez em seus 55 anos no Brasil, a Mercedes-Benz apresentou, ao mesmo tempo, um novo portfólio de caminhões, ônibus e veículos comerciais leves. O evento aconteceu nos dias 19 e 20 de setembro, na unidade da empresa em Campinas, interior de São Paulo. A renovação da linha não se limitou apenas à modernização e melhoria dos produtos. A Mercedes-Benz está inaugurando uma nova era, ainda mais forte e competitiva, a começar pela renovação simultânea de toda a sua linha de veículos. Medida inédita não só para a companhia, mas também para a indústria automobilística nacional. Entre as novidades, um dos maiores destaques fica por conta da tecnologia Vutec 5, para caminhões e ônibus em atendimento ao Proconv P7, norma que passa a vigorar no Brasil a partir de janeiro de 2012. Os novos motores estão mais potentes, ecológicos e econômicos, para agregar ainda mais atratividade e modernidade aos seus caminhões. A Mercedes-Benz também introduziu uma inédita identidade visual que abrange toda a sua linha. Toda a linha de 2012 vem equipada com a exclusiva tecnologia Vutec 5, e além de entregar os novos limites de emissão de poluentes, que valem a partir de janeiro de 2012, também traz muitos benefícios adicionais para o transportador, para o nosso cliente final. Desde a economia de consumo de combustível, que pode chegar até a 6%, maiores intervalos de manutenção, o que resulta no menor custo operacional para o transportador, e principalmente a Vutec 5, exclusiva tecnologia Mercedes-Benz, traz muito mais robustez e segurança para o nosso cliente final. Ou seja, uma solução durável, confiável, robusta, testada e aprovada do resto do mundo, agora, a partir de janeiro de 2012, aqui no Brasil, equipando toda a nossa linha de produtos. Entre as novidades da linha 2012 da Mercedes-Benz, tem a nova Sprint. Adriana, linhas renovadas. Sim, a linha 2012, ela traz realmente uma série de novidades, em termos de tecnologia, conforto e segurança, e nós podemos começar falando do novo design que a nova linha traz, design moderno, arrojado, com o capô integrado à nova grade, trazendo mais modernidade, mais beleza para o nosso carro. Temos os novos faróis, o parabrisa mais alto, trazendo imponência para o veículo, e as ranhuras laterais que harmonizam todo o conjunto estético da nova Sprint. Uma outra boa notícia, maior capacidade de carga e também facilidade no espaço interno. Exatamente, o novo carro conta com 400 quilos a mais, o que se resume em capacidade de transporte para a categoria, e temos também os novos entre-eixos, que garantem o maior espaço interno, maior conforto e melhor ergonomia para o condutor do veículo. Observando também o acesso à parte interna, às portas, está mais fácil agora. Sim, praticidade é uma das palavras-chave também da nova linha. Nós temos uma abertura maior em termos de altura e largura. É 1,82m em termos de altura e 1,30m em largura, o que se traduz em maior praticidade no carregamento e descarregamento dos nossos transportadores urbanos. Se a gente traduzir isso em aplicação, nós podemos falar que há possibilidade de carregar um pallet pela lateral sem dificuldade alguma. Agora, Adriana, uma vantagem a mais também é o aspecto de segurança. Sim, a segurança, ela realmente é um item que sempre foi destaque na linha Sprinter. Ela entrega mais segurança para o mercado. O ESP adaptativo é um dos componentes mais importantes, ou que devemos destacar nesse momento. E, resumindo, ele integra quatro conhecidos e reconhecidos sistemas de frenagem e tração. ABS, ASR, o BAS, o EPV, EBV, que se resume no final do dia no sistema mais eficiente de frenagem e a melhor estabilidade do veículo em qualquer tipo de aplicação. Falando em mecânica online, botou com tecnologia avançada. É isso mesmo. Estamos aptos com a nova linha, com a tecnologia Blue Efficiency, atingir os níveis de emissão Proconv P7 e, além disso, entregar um consumo de combustível otimizado, com maior conforto e prazer ao dirigir. Novo produto, bastante tecnologia, novidades. Como fica o aspecto do preço? O preço ainda não está finalizado, mas eu posso garantir a você que nós entregaremos um veículo muito mais competitivo para o mercado brasileiro, com preço bastante interessante. Continuando com as novidades da Mercedes-Benz, eu converso com a Tânia. Tânia, novidades também no segmento de extra-pesado? Sem dúvida. Com a linha 2012, a nova linha 2012, a gente está trazendo novidades na linha Axor e na linha Actros. Hoje a Mercedes-Benz atua no mercado brasileiro com duas linhas de veículos e, tanto numa como na outra, a gente está trazendo muita novidade para o transportador. Na linha Axor, toda uma remodelação de design externo, muito mais conforto interno dentro da cabina, mais funcionalidade, novos painéis, novos instrumentos, um painel de instrumentos novos, com novas funções e, principalmente, a partir de 2012, toda a linha Axor vem equipada com o exclusivo câmbio Power Shifting. Então, de série, a linha Axor vem com câmbio automatizado, sem necessidade de pedal de embreagem, totalmente automático. Além de ar-condicionado, trio elétrico, todo, todo de série. Então, eu diria que o Axor está muito mais eficiente, muito mais confortável e o completo de série para você transportador. Um gigante em tecnologia que é o Actros. Uma boa novidade é a partir de janeiro sendo fabricado aqui no Brasil. Exatamente. A segunda linha de veículos extra pesados da Mercedes-Benz é o Actros. Hoje ele vem importado da nossa fábrica na Alemanha, mas a partir de janeiro passa a ser produzido em juiz de fora. Então, ele ganha a cidadania nacional, nós brincamos, né? Porque ele é um gigante em tecnologia, ele traz hoje embarcado características únicas no mercado de transportes de veículos extra pesados. E, exatamente, esse Axor passa a ser produzido em juiz de fora. Na FENATRAN 2011, as novidades da Mercedes estarão lá em exposição. Exato. Os nossos clientes e não clientes vão ter a oportunidade de conhecer toda a linha 2012 na FENATRAN, agora em outubro, e dentre elas a linha Tego. A linha Tego, hoje, a gente está trazendo conversões no segmento de veículos rodoviários e urbanos. Tem uma diferença entre eles, porque as necessidades de cada tipo de aplicação são diferentes. Então, a linha rodoviária vem muito mais robusta, mais forte, mais impactante. A linha urbana, mais espojada, com menores custos de manutenção para o transportador que opera nas grandes cidades. Então, a gente vai ter muita novidade na linha Tego. Um diferencial também, o interior que foi renovado e a presença do econômetro. Ah, isso é bem interessante. Toda a linha Mercedes-Benz vem equipada com um novo painel de instrumentos. E, nesse painel, a gente está incluindo uma função muito importante para o condutor, que é o econômetro. O econômetro vai auxiliar o motorista a dirigir o veículo de uma forma mais eficiente. Ou seja, dentro de uma faixa de consumo, de uma faixa de aceleração adequada, para que ele tenha uma melhor eficiência em termos de consumo de combustível. É muito legal, ajuda muito o motorista. Cobertura mecânica online na FENATRAN 2011. Qual o convite que você deixa para o nosso telespectador acompanhar as novidades da Mercedes? Venha nos visitar, eu tenho certeza que você vai se surpreender. Tecnologia superior com muito mais benefício, muito mais valor para você, transportador.